Um, dois, um, dois, três, vai! Eu não quero desculpas, um assunto que aprofunda, meio infeliz Eu já cansei dessas disputas, parece loucura, as derrotas infantis Se ela não parar, além da progressão, com dois pés no peito e uma diferente opinião Vive o que é sonhar, no abismo da ração, com armas na cabeça ainda consegue a salvação E ela não quer mais chorar, nem lamentar Bagunça esse cabelo ao ar, aprende a desfilar e quando mais falar E com um músculo de pedra entende a vida dela e passa a ser enfim Um desafio, a cultura comete travessuras no começo ao fim Se ela não cantar a letra da canção vai cantarolar no ouvido da paixão E vai incomodar a insatisfação sem muito moralismo investido na nação E ela só quer mais brinquear na imensidão Coloca o pé no mundo pra dançar a dança da inspiração Como as gotas são suaves Com a rosa bela na primavera Pense no inverso e entenderá Só quem é forte pode suportar E ela não quer mais chorar nem lamentar Bagunça esse cabelo lá e aprende a desfilar e quanto mais falar Ela só quer brincar na imensidão Coloca o pé no mundo pra dançar a dança da inspiração Dê, 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 d Oh, 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 yeah Me, 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 me Ah, yeah, 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 yeah! Obrigado.